Tempo Tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contínuos Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível divino Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas Já o putão Dava pra ser herói No mesmo dia Em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos tão reais Contar nossa imaginação Bastava um colo Um carinho O remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real Entender que ela mora No caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Era uma vez Era uma vez E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brinca A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você E você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estraga sem você Estraga sem você É mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso Não cabe mais nenhum segredo Não cabe mais nenhum segredo Nem do que já combinamos Eu não esqueço que eu não esqueço Eu não esqueço que eu não esqueço Eu não esqueço que eu não esqueço E atravesso o teu futuro Faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Vira, reviver Passar Em o passado Vem, vem, vem Vem, vem Mas toda vez que eu procuro uma saída Ficava entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te lutar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só desfaz e eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me atroce Eu faço o quê? Eu vou te prender difícil Vem! Vem! Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? É trabalho Cada vez que eu procuro uma saída Acabem, claro, sem querer Sem querer Na sua vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah A Béli de Ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas bela e deixou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou Hoje também pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas bela e deixou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou E eu A rei E você A rei Outra vez A rei Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam ao convento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber Quando é assim Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor São Jorge por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não N tirar... N tirar... N stale e vara... Na ra... Nan, nak цел Namo... Namo... Enermen E pestaque God Há um brilho de faca, Onde o amor vier, E ninguém tem o mapa, Da alma da mulher, Ninguém sai com o coração sem sangrar, Ao tentar revelar, Um ser maravilhoso, Em que a serpente e a estrela. Um grande amor do passado, Se transforma em aversão, E os dois lado a lado, Corrói o coração. Não existe saudade mais cortante, Que a de um grande amor ausente. Dura peito diamante, Corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, Fingindo não sofrer, Mas o peito dormente, E espera o bem querer. E sei que não será surpresa, Se o futuro me trouxer, O passado de volta, Um semblante de mulher. O passado de volta, Um semblante de mulher. 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 Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Nunca te ignora, te conheço Quando eu salvo, quando faço frio Noutro plano te devoraria E tal Caetano, a Leona, o Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violência, fez a violência, fez os dinossauros Sem pesar em nada, fez a minha vida Sem pesar em nada, fez a minha vida Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero nada viver pra esperar Esperar e derrubar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e derrubar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e derrubar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e derrubar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça aos pés Mas por medo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Desde assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro Eu te conheço Quando chove é quando faço frio Por outro plano Eu te devoro A linha tal Caetano A Leona No Dicapre É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Bialaxa Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te ver Sem pesar nos dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar No assolidão Se quer saber se eu quero Outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar E devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar E devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar E devorar você Esperar 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 Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa De eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tenho alguém pra chamar De vida De vida De vida Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer Quase parar Quase parar Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Seus lábios ainda estão molhando os meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Para que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo De novo De novo Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Porto Alegre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor A dor A dor Melhores em tudo Dias de paz Vivemos esperando Dias de paz Dias de paz Dias melhores pra sempre 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 Morre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral Que eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você escutar Vem nesse mundo, faz o que é durar Dura a semente, dura o fruto do amor Vou a chuva pra você secar Pelo sumido das suas asas Você me falou O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais fio E o que você está dizendo? 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 Por que que está fazendo assim? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fico pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Dona desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tan, 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 tan Batem na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Dona Desses animais Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho, não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entra a cobra e o passarinho, entra a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão És a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltaria um chicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom na varanda Quem descansa Quem descansa vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde arejo um vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda a gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Vim andar e voa Flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vim andar e voa 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 Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bemuda Que eu quero você sério Dê-las o sucesso Mundo em particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rasgo Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você tem mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Diz aí Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bemuda Que eu quero Você sério Dramas o sucesso Mundo em particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Canta aí, vai Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espuma Desejo Desejo Pegando fogo Sem saber direito a hora E o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei E tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora E o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar Na hora que você chegar No serviço de alto-falante Do morro, do pau, da bandeira Quem avisa o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ah, como eu queria que fosse em mangueira Que existisse o Zé do Caroço Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Uma ex-amor do pau da bandeira De uma vila Isabel Verdadeira E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Aletando a favela inteira Ah, como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez com esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Uma ex-amor do pau da bandeira De uma vila Isabel Verdadeira E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente Passa uma novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira 예, 예 La, na, na, na La, na, 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 na municipalities no morro do pai Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Amém. 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 Amém.